Abertura 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 Obrigado. 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 Amados. Amados. Oi. Oi. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Gostaria de estender os cumprimentos também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook da Paróquia Santo Antônio. Também aos nossos irmãos que estão nos ouvindo através da Rádio 106 FM. Sintam-se todos acolhidos. Nesta celebração, rezaremos pelas seguintes intenções. Pelo sétimo dia de falecimento de Bem-vinda Maria de Jesus. Maria Costa de Oliveira. Pelos falecidos. Vinte e quatro dias de falecimento de Vailton Alves de Souza. Doze dias de falecimento de Jurailton Moreira Reis. Adão do Nascimento. Edson do Nascimento. Sebastião José do Nascimento. Maria Pereira Guedes. Altino Pereira Magalhães. Altino Pereira Magalhães. Dezesseis anos. Antônio João Gomes. Dois anos. Marcos Martinez. Três anos. Terezinha, Eva, Luciano, Gilson, Isaulina, José Maria, Antônio, Maria Rita, Braulio, Cosme Clemente Reis. Um ano. Francisco Pereira Novaes. Sete meses. Osana de Castro Malheiro. Dois meses. Domingo da Silva Porto. Seis anos. Dorivaldo Porto Malheiros. Oito anos. Renato Oliveira Santos. Dois anos. Rômulo Augusto Cardoso da Silva. Clóvis Ferreira da Silva. Miguel Ferreira da Silva. Valmi Gomes Pinheiro. Um ano. Valdeque Neves Abreu. Oito anos. Ana Carolina Neves Abreu. Vinte e seis anos. Altino Pereira Magalhães. Dezesseis anos. Pela alma de Donizete Guilhermino da Silva. Robério Guilhermino da Silva. Valtinho Guilhermino da Silva. Maria de Lourdes. Silvano Pereira Magalhães. Charles Luan e todos da família. Pelos aniversariantes. Marinélia Souza do Nascimento. Nilson Mota Alves. Silvani. Pela saúde de Lavínia e Letícia. Anísio Rodrigues Alves. Pela proteção de Eudes Davi Vieira do Nascimento. Irmãos e irmãs. Iniciamos hoje com toda alegria. O tempo do advento. Pela vigilância e alegria e alegre espera. Preparamos a chegada do Senhor. Que vem ao nosso encontro. Enquanto anunciamos a vinda do Senhor Jesus. No meio do seu povo reunido. Deixemos a força do Espírito renovar em nós. A expectativa da sua última vinda. Quando ele reunirá toda a humanidade. Na paz eterna do seu reino. Esta missa é transmitida ao vivo. Pelo Facebook da nossa paróquia de Santo Antônio. E pela rádio 106 FM. Com alegria cantemos. Senhor, vem salvar teu povo. Vem salvar teu povo. Das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança. És nossa libertação. Vem Senhor. Vem Senhor. Vem nos salvar. Vem nos salvar. Com teu povo. Vem caminhar. Vem Senhor. Vem nos salvar. Com teu povo. Vem caminhar. Contigo o deserto é fértil A terra se abre em flor Na rocha brotágua viva Nas letras nasce esplendor Vem, Senhor Vem nos salvar Com o Teu povo Vem caminhar Vem, Senhor Vem nos salvar Com o Teu povo Vem caminhar Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Deus da esperança Que nos acumula de toda alegria e paz Em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e minhas irmãs Bom dia Bom dia Nós estamos iniciando hoje Com esta Santa Missa O novo tempo litúrgico Na vida da nossa igreja É o tempo do Advento Quatro semanas Que nos preparam Para A celebração do Natal do Senhor Por isso vamos acompanhar agora O acendimento Da primeira vela Da coroa do Advento Uma vela se acende No caminho a iluminar Preparemos nossa casa É Jesus que vai chegar No advento a Tua vinda Nós queremos preparar O Senhor que é Teu Natal Vem nascer em nosso lar No advento a Tua vinda Nós queremos preparar O Senhor que é Teu Natal Vem nascer em nosso lar Bendito sejais Deus da vida Pela luz de Jesus Cristo Vosso Filho A nossa libertação A quem esperamos Com toda a ternura Do coração Amém Em Jesus Cristo O justo Que intercede por nós E nos reconcilia Com o Pai Abramos o nosso espírito Ao arrependimento Para sermos menos indignos De aproximar-nos Da mesa do Senhor Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Ó Cristo Tende piedade de nós Ó Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Concedei a vossos fiéis O ardente desejo De possuir o reino celeste Para que acorrendo Com as nossas boas obras Ao encontro do Cristo Que vem Sejamos reunidos A sua direita Na comunidade dos santos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro Do profeta Jeremias Eis que virão dias Diz o Senhor Em que farei cumprir A promessa de bens futuros Para a casa de Israel E para a casa de Judá Naqueles dias Naquele tempo Farei brotar de Davi A semente da justiça Que fará valer a lei E a justiça na terra Naqueles dias Judá será salvo E Jerusalém Terá uma população Confiante Este É o nome Que servirá Para designá-la O Senhor É a nossa justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus A voz elevo A minha alma Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus A voz elevo A minha alma Mostrai-me Mostrai-me Ó Senhor Vossos caminhos E fazei-me Conhecer A vossa estrada Vossa verdade Me oriente E me conduza Porque sois O Deus Da minha salvação Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus A voz elevo A minha alma O Senhor É piedade E retidão E reconduz Ao bom caminho Os pecadores Ele dirige Ele dirige Jesus Humildes Na justiça E aos pobres Ele ensina O seu caminho Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus Ele diz Ele diz Para conhecer Sua aliança Senhor meu Deus 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 A voz elevo A minha alma 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 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos Irmãos O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós Que assim Ele confirme os vossos corações Numa santidade sem defeito aos olhos de Deus Nosso Pai No dia da vinda do nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Enfim meus irmãos Eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus Aprendeste de nós Como deveis viver para agradar a Deus E já estáis vivendo assim Fazei progressos ainda maiores Conheceis de fato As instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus Amém Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem mostrar-nos, ó Senhor Vem mostrar-nos, ó Senhor Tua grande compaixão Tua grande compaixão Dá-nos Tua salvação Dá-nos Tua salvação Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Haverá sinais no sol Na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas Com pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo Só em pensar no que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o Filho do homem Vindo numa nuvem com grande poder e glória Quando estas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Tomai cuidado Para que vossos corações não fiquem insensíveis Por causa da gula Da embriaguez E das preocupações da vida E esse dia não caia de repente sobre vós Pois esse dia cairá como armadilha Sobre todos os habitantes de toda a terra Portanto Ficai atentos E orai a todo momento Afim de ter desforça Para escapar de tudo o que deve acontecer E para ficar desempé Diante do Filho do homem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Mais uma vez a nossa acolhida a todos Nesta manhã bonita de domingo Com esse tempo chuvoso Graças a Deus Que vem lavar não somente a nossa terra Para mais tarde produzir frutos Mas também lavar os nossos corações A nossa vida Quem sabe já assim Em sintonia com esse tempo Do advento que agora estamos começando Já preparar também o terreno do nosso coração Lavando o nosso coração Para o nascimento do Senhor Jesus É tempo de advento Advento significa Preparação Chegada Advento Advir Ele advir Advir o Salvador Advir o Messias A de nascer A de nascer um menino A de vir Aquela luz Que iluminará todas as nações E é mais um tempo de Deus na nossa vida Esse tempo do advento É mais uma oportunidade que nós temos Para não Cairmos numa vida fútil Mas o ano litúrgico Com os seus tempos litúrgicos Querem nos ajudar A continuarmos O nosso dia a dia A nossa vida cristã Nos tempos de Deus Em sintonia com este Deus E para a vivência do advento Essas quatro semanas Que antecedem O Natal do Senhor Penso que nós poderíamos viver Ou procurar viver Cinco atitudes Cinco atitudes Cinco compromissos Cinco propósitos Vai depender do empenho De cada um de nós A primeira atitude É a da vigilância Ficar atento Ficar vigilantes Desperta tu que dormes Ficar vigilante Para não cair no pecado Ficar vigilante Para não cair em tentação Ficar vigilante Para não fazer besteiras Ficar vigilantes Ficar vigilante Para que Jesus Possa continuar sendo O centro De nossa vida Quando a gente Fica vigilante A gente tem uma proteção Uma firmeza Uma convicção Daquilo que a gente quer O estar vigilante Significa estar convicto Da caminhada Que eu estou fazendo Primeira atitude Vigilância A segunda atitude É a oração Orai a todo momento Dizia o Evangelho Orai sem cessar Orai em todas as circunstâncias Já disse o apóstolo Paulo Orai o tempo todo Para que ter Afim de ter Desforça Para enfrentar Tudo o que vai acontecer Quem ora Quem reza Não obstante Não obstante as dificuldades E agruras Da vida É uma pessoa Que está sempre De pé De joelho Diante do Senhor Mas de pé Para a vida Porque encontra Na oração Esta força Tão necessária Orar Orar Oração pessoal Lá dentro de casa Encontra um tempinho Para Deus Te vai fazer Tão bem Orar em comunidade Orar nas missas Orar em família Orar dentro de casa A oração Terceira atitude O amor É preciso amar Todo mundo quer ser amado Mas também é preciso amar E quem ama Espera o amor De alguém E na segunda leitura Os textos alonicenses Nós escutamos Que o amor Cresça Entre vós E transborde É um amor Crescente E transbordante Como vai O amor Que temos No nosso coração O amor A própria vida Que o amor A si mesmo Que o amor Cresça Na família Que o amor Cresça Na comunidade Que o amor Cresça No ambiente De trabalho Que o amor Cresça Em nossa cidade Vigilância Oração Amor Quarta atitude Esperança São Paulo Já disse aos romanos Que a esperança Não decepciona É tempo De viver E renovar A esperança Sobretudo Depois de Atravessarmos E ainda estamos Atravessando Uma pandemia É tempo É tempo De vivermos A esperança Renovar Essa esperança Em nós Nem tudo Se perdeu E nem tudo Está perdido Esta esperança De dias melhores E o profeta Jeremias Na primeira leitura A dizer ao povo Que estava voltando Do exílio Depois daquela Cidade destruída Coragem Animai-vos Deus estará Abençoando Vocês Deus está Com vocês Deus está Caminhando Convosco A esperança Sempre Agora Há uma diferença Acompanhada Desta pergunta Em quem nós estamos Colocando A nossa esperança É em Deus Se for maravilha Graças a Deus Não se coloca A esperança Naquilo que é Limitado Não se coloca A esperança Naquilo que é Humano Porque é falível A esperança Se coloca Em Deus São Paulo Também já diz Eu sei Em quem eu coloquei A minha esperança Que é a minha Confiança A nossa esperança Em Deus Quinta e última Atitude A prática Do bem Tão conhecida Como caridade É tão bonito Ver uma pessoa Bondosa É tão bonito Ver uma pessoa Que faz caridade Boas obras Existe um outro Que precisa De nós Que o vosso coração Não seja Insensível Que o vosso coração Não tenha um calo Um fechamento Mas que se abra Não somente Para a graça E a misericórdia De Deus Mas para as boas Obras Para a caridade Estou terminando Vigilância Oração Amor Esperança E a prática Do bem Vivamos Durante essas quatro semanas Sobretudo Estas cinco atitudes E celebraremos Com a graça E a fé Em Deus Um Natal santo E feliz Bom advento Para todos nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos 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 Esperando ardentemente A vinda De Cristo Imploremos A Deus Com toda Confiança Ouvi Senhor O vosso Povo Ouvi Senhor O vosso Povo Guardai Ó Deus A vossa igreja Derramai Os dons De vossa graça Sobre o Santo Padre O Papa Francisco Sobre o nosso Bispo E o Colégio Universal Dos Bispos Nós vos pedimos Ouvi Senhor O vosso povo Dirige para o bem comum Os corações Daqueles que nos governam Principalmente O povo brasileiro Que tem esperança Em tempos melhores Nós vos pedimos Ouvi Senhor O vosso povo Fortalecei-nos Na vivência Deste tempo Do advento Para que tenhamos Vigor E coragem Em plantar As sementes Da alegria E da esperança Nos canteiros Deste mundo Nós vos pedimos Ouvi Senhor O vosso povo Já encerrando O mês de novembro É o mês Dedicado Ao dízimo Na nossa Diocese De Caetité Elevo Uma prece A Deus A todos Os nossos Generosos Dizimistas Todas as pessoas De boa vontade Os benfeitores Que sustentam Sobretudo Financeiramente A nossa igreja Que Deus Lhes conceda As graças Necessárias Para bem viver Nós vos pedimos Ouvi Senhor O vosso povo Ouvir ó Deus As preces Do vosso povo E fazer Que os acontecimentos Do mundo Decorram na paz Segundo o vosso Desígnio Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém A chuva Molhou a terra O homem Plantou o grão A planta Deu cor e frutos O trigo Se fez o pão A nossa oferta Apresentamos No altar E te pedimos Vem Senhor Nos libertar A nossa oferta Apresentamos No altar E te pedimos E te pedimos Vem Senhor Nos libertar O homem O homem Nos libertar Os frutos Vem Senhor Vem Senhor Nos libertar Orar Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem De toda Santa Igreja Recebei ó Deus Estas oferendas Que escolhemos Entre os dons Que nos destes E o alimento Que hoje concedeis A nossa devoção Torne-se prêmio Da redenção eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido Da nossa fragilidade Ele veio A primeira vez Para realizar Seu eterno Plano de amor E abrir-nos O caminho Da salvação Revestido De sua glória Ele virá Uma segunda vez Para conceder-nos Em plenitude Os bens prometidos Que hoje Vigilantes Esperamos Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos Aos anjos E a todos os santos Cantando A uma só voz Santo 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 É o Senhor O Deus Do universo Do céu E da terra Santo 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 É o Senhor O Deus Do universo Do céu E da terra Osana 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 Nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana 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 Nas alturas Osana 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 Perfeito Santificação Santificação Quem que ia Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor a vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade Que ele faça de nós Que ele faça de nós uma oferta Que ele faça de nós E agora nós vos suplicamos Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e da paz Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Sétimo dia, bem-vinda Maria de Jesus Maria Costa Oliveira Vailton Alves de Sousa, 24 dias Jurailton Moreira Reis, 12 dias E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e agora e para sempre Amém Amém Amém, amém Os discípulos certa vez sentiram a necessidade de rezar, orar E Jesus lhes ensinou a oração do Pai Nosso Oremos Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu E com nós nos caras de Deus da noite Prevai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido Não deixeis sair do coração Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Prova e vê de como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Louva ao Senhor Jerusalém Louva ao Senhor Teu Deus Tuas portas reforçou E os teus abençoou Te acumulou Te paz E o pão do céu Te traz Jerusalém 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 Povo de Deus Igreja Santa Levanta e vai Sobe as montanhas Erre o olhar Lá no oriente Desplonta o sol Da alegria Que bem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia Sua palavra envia Corre veloz Sua voz Da névoa desce o véu Unindo Unindo a terra e o céu As nuvens se desmancham O vento sofre e avança Jerusalém Povo de Deus Igreja Santa Levanta e vai Sobe as montanhas Pegue o olhar Lá no oriente Desplonta o sol Da alegria Que bem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia Ao povo revelou Palavras de amor A sua lei nos deu E o mandamento seu Com ninguém fez assim Amou até o fim Jerusalém Jerusalém Povo de Deus Igreja Santa Levanta e vai Sobe as montanhas Egue o olhar Lá no oriente Desplonta o sol Da alegria Que bem de Deus Que bem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia O Senhor A virgem mãe será O filho A luz dará Seu nome Emmanuel Conosco Deus Do céu O mal Desprezará O bem Escolhará Jerusalém, povo de Deus, igreja santa Levanta e vai, sobe as montanhas, é rio olhar Lá no oriente, desponta o sol da alegria Que bem de Deus, aos filhos teus, eis o teu dia Ao Pai do céu louvemos, e ao que vem cantemos E ao divino então, a nossa louvação Os três que são um Deus, exalte o povo seu Jerusalém, povo de Deus, igreja santa Levanta e vai, sobe as montanhas, é rio olhar Lá no oriente, desponta o sol da alegria Que bem de Deus, aos filhos teus, eis o teu dia Louva Jerusalém, louva o Senhor teu Deus Lá no oriente, desponta o sol da alegria Que bem de Deus, eis o teu dia Oremos Aproveite-nos, ó Deus A participação nos vossos mistérios Fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu E caminhando entre as coisas que passam Abraçar as que não passam Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos pedir a proteção de Nossa Senhora a todos nós Aos familiares de bem-vinda Maria de Jesus Tem alguém? E Maria Costa Oliveira Está lá no fundo, sétimo dia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Aniversariantes Marinélia Souza do Nascimento Nilson Mota Alves Silvani Estão presentes? Cantemos os parabéns Parabéns para vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para vocês Parabéns para vocês Nesta data querida Que Jesus abençoe E lhes dê longa vida Criança para apresentar Como é o nome dela? Emma Tem quantos meses? Três? Aqui é Emma Tem três meses Vamos estender A nossa mão em direção Em direção a Emma Senhor nosso Deus Abençoai esta criança presente Nesta celebração Para ser apresentada Pedimos que ela cresça Em estatura e graça Como o menino Jesus Carregado nos braços Do nosso padroeiro Santo Antônio Este nosso pedido É feito Em nome do mesmo Jesus Cristo Que vive e reina Com o Senhor Na unidade Do Espírito Santo Amém A nossa acolhida A Emma Pronto Moça bonita Tem avisos não O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Deus onipotente Misericordioso Vos ilumine Com o advento do seu filho Em cuja vinda Credes E cuja volta Esperais E derrame Sobre vós As suas bênçãos Amém E durante esta vida Ele vos torne Firmes na fé Alegres na esperança Solicitos na caridade Amém Alegrando-vos agora Amém Hoje terminou mais cedo Para dar o desconto De domingo passado Que demorou muito Mas muito obrigado A todos Pela presença Participação Nossa gratidão A você Aí Que nos acompanha Através do Facebook Da nossa paróquia E da rádio 106 FM Não esqueçamos Vigilância Oração Amor Esperança E prática Do bem Bom domingo Uma semana abençoada E de em paz Que o Senhor Jesus Vos acompanhe Graças a Deus Como o sol nasce Da aurora De Maria Nascerá Aquele que a terra A s Poination Nascerá Seiu A hear A tule